Te amo Deus Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto até o meu deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Que amigo és Vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei na bondade de Deus Cantarei És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei na bondade de Deus Oh, eu cantarei na bondade de Deus Tu és bom Tu és bom Yeah Yeah Oh, eu cantarei na bondade de Deus Oh, eu cantarei na bondade de Deus